O representativo está aqui e aprender com quem já trilhou os nossos caminhos para que a gente consiga manter esse legado e continuar com essa proximidade dos estudantes, dos futuros profissionais, com as entidades de classe e com os conselhos para que a gente consiga melhorar cada dia mais o nosso exercício profissional. Uma das funções do conselho é defender o profissional e trabalhar para a sociedade. Então, a esperança é que a gente continue a contribuir para esse fortalecimento e esse desenvolvimento.